Você tá tocando super bem, hein, Rafaela? Foi ótima a ideia você ter entrado numa aula. Tá dando pra ver que você já tá se aperfeiçoando. Ai, Éris. Se você soubesse como eu tô feliz... Não é só aula de música, não. Eu também tô adorando o pré-vestibular. O pessoal de lá é ótimo. Ai, a gente até formou uma banda de MPB, um grupo. Que legal, né? A minha vida agora tá perfeita. Graças ao meu anjo bom. Ué, você acredita nessa história de anjo? Não, seu povo. Eu acredito em você. Você, meu anjo da guarda. Só você conseguiu me livrar daquela banda. E me devolver a vontade de viver. Eu faria tudo isso de novo por você, Rafaela. Só pra ver você feliz. É bom poder ser útil pra alguém. Ô, Éris. Desculpa. Foi que me falaram que você tava aqui. Eu tava precisando falar com você sobre o problema do dado com o Romão. Mas você tá ocupado. Não. Isabela, eu não tô ocupado, não. Eu vou lá falar com ela. Não, peraí, Éris. A gente tava conversando. Eu sei, eu sei. Mas eu preciso conversar com ela. Preciso conversar com a minha amiga. Ela tá precisando da minha ajuda. Eu já volto já, tá? Isabela! É que droga, eu não aguento mais, Tainá. O que foi, Bela? Eu tô uma pilha. Isabela, o que que houve? O que você queria de mim? Amizade, um pouco da sua atenção. Mas pelo visto, você tá guardando todos os seus bons sentimentos pra aquela translocada da Rafa. Isabela, você nunca foi tão agressiva assim. O que que tá acontecendo? Ela tá estressada, Éris. Eu entendo. Deve ser culpa do namoro dela com o Romão. Porque aquele lá, ele é mais violento que Ares, o deus grego da guerra. E como Ares, ele vem sempre acompanhado de deiros, o temor, fóbios, o terror e às vezes de eles, a discórdia. O que que você tá falando de mim, ô caipira? Eu não concluí o meu pensamento ainda não, Romão. Mas eu tô querendo dizer que a sua agressividade tá contaminando a academia inteira. Tá fazendo mal pra todos. Vai fazer muito mal a você. Porque eu vou te cobrir de pancada. Não, 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 não. Não tem culpa de nada. Para com isso, pelo amor de Deus. Como de ajudado, os punhos são a retórica do ignorante. Eu te mato! Não tem culpa de ninguém, Romão, fica quieto! Até você ficar defendendo ele, tem que aguardar mim tudo! Eu não tô defendendo ninguém, eu tô tentando me manter um pouco lúcida. Ai, no meio desse campo de guerra que virou malhação. Por como a sua, por como a sua prepotência. Quer saber do que? Mas eu quero que vocês se dorem, que o Ares, se dorem, que a raiva vá pro inferno, pro troço. Você viu o que você fez com a sua namorada, Romão? Ela ficou assim por sua causa. Provei. Viu um iogurte de maçã aí, cara? Rapidinho que eu tô traz, Adão. Vamos lá. Valeu, Val. E aí, Fabio Filhos? Oi. Tá na mão, choque? Obrigadão. Oi, Dada. Oi, professor. Olha, eu já tô indo, tá? Você avisa a sua irmã, Fabinho. Isso. Olha aqui, eu vou com a dona Paula pra ajudar com as compras, tá? A gente só vai voltar de noite. Vocês se comportem. Qualquer coisa, vocês falem com o Nabuco, que ele tá tomando conta de tudo pra mim enquanto eu tô fora, tá bom? Eu posso ir tranquila? Ai, pode, mãe. Não sei por que tanto é recomendação. Eu quero ir nem em paz, tá? Juízo. Filho, espera que eu vou embora com você, tá? E faz seus serviços direito, hein? Não fica de firula aí, não. Tchau, espirro. Tchau, meu amor. Broder, por que que sempre quando mãe sai acha que a gente vai se aproveitar pra fazer alguma besteira? Broder, conhece a senhora? Olha, Archoque, o que que tu tá arrumando? Olha, a coroa vai ficar fora o dia inteiro. Eu posso aproveitar pra desobedecer essa proibição doida aí dela e fazer uma aulinha só de judô. O quê? Cara, você acha que o Dado vai deixar você fazer? Ele sabe que a Cândido proibiu. Pode crer, cara.